Imagina que você conseguiu penhorar alguns maquinários, bens móveis na execução, mas lá na hora da avaliação ou na hora do leilão, simplesmente o devedor não aparece, ele sumiu com esses maquinários. E aí, qual que é a melhor medida a ser tomada? Você acha que tem que entrar com ação pauliana, pedir fraude contra a penhora? Meus amigos, simplesmente um pedido de busca e apreensão dos bens. Os bens móveis que foram penhorados, se eles não aparecerem na execução quando o juiz chamar, você vai pedir, o juiz vai expedir uma ordem de busca e apreensão. E o oficial de justiça vai atrás, você vai auxiliar. Se esses bens forem apreendidos em poder de terceiro, cabe a esse terceiro entrar com um barcos de terceiro e provar que ele comprou e outra, que ele era um terceiro de boa fé. Senão vai estar caracterizada a fraude, a penhora, e aí essa venda não vai ter efeito nenhum. Pede mandado de busca e apreensão, vai ter bastante efetividade. Agarra essa dica e coloca ela em prática.